Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de técnica vocal, eu sou o professor Márcio Marques E eu não sei se você já passou por essa experiência Mas você já percebeu que às vezes quando a gente está cantando uma música Junto com o cantor, tudo parece fácil E aí quando você tira a música e começa a cantar sozinho Você fala, meu Deus, que coisa horrível é essa? Já aconteceu com você? Pois é, comigo já aconteceu várias vezes E isso acontece por quê? Quando a gente está aprendendo uma música Muitas vezes a gente não percebe de fato o que nós estamos fazendo É o que a gente chama de propriocepção A gente acaba se confundindo um pouco com a voz do cantor Ou porque de fato a gente não percebe o que está acontecendo O que eu estou fazendo Ou eu não tenho condições técnicas de fazer os meus ajustes E aí eu não ouço o que eu estou fazendo Porque a voz do cantor cobre o som da minha voz Isso se resolve, óbvio, com técnica e com estudo A gente tem uma tendência a ouvir Quando a gente está cantando junto O volume da música lá nas alturas E isso acaba não deixando o nosso ouvido perceber o que a gente está fazendo E aí a gente faz um monte de caca Então a primeira coisa que você precisa fazer Quando você está treinando uma música nova Estou estudando um repertório novo Estou pegando mais músicas Como é que eu faço? É importante você começar a gravar também Você pode cantar com o seu cantor preferido? Óbvio que sim Porque com isso você vai entendendo os ajustes que ele está utilizando Quais os acabamentos que ele utiliza E a própria melodia em si Dinâmica, métrica, todas essas coisas técnicas Uma vez que você já ouviu, já entendeu o que esse cantor ou essa cantora está fazendo Quais ajustes eles estão utilizando Eu preciso trazer isso para a minha vida real Então desliga o cantor e tenho que trazer isso para a minha prática Vai para o YouTube Procura playback Se você toca algum instrumento Pega a partitura dessa música Pega a cifra dessa música E começa a tocar Para você cantar junto Com essa harmonia Tá bom? Porque dessa forma você vai descobrir também A sua interpretação O que significa que você não precisa fazer igual ao cantor Você pode fazer da maneira que você achar Que fica mais bonito e mais adequado para você Tá bom? Então imagina por exemplo Eu peguei até uma música aqui para dar um exemplo para você All of Me do John Legend Que se você não conhece Entra aí All of Me John Legend Para você lembrar da música Para você conhecer Enfim Ele tem um timbre muito específico esse cantor Que é um timbre forte É um timbre metálico A voz dele é potente Mas se eu quiser fazer de uma outra forma Não tem problema nenhum Uma vez que eu já aprendi a melodia Cantando junto com ele Eu não preciso fazer igual Uma vez que eu já entendi o que ele faz Tô cantando junto com ele lá o tempo todo Até aprender a melodia Deu tudo certo Eu consegui entender o que eu estou fazendo Consegui ouvir os ajustes que eu estou produzindo Eu tenho percepção suficiente para cantar a minha voz A minha música Do jeito que eu quero E aí eu tenho a música aqui E vou começar a cantar da maneira como eu quero Imagina por exemplo O pré-refrão dela faz Eu tenho um tempo para cantar a minha voz Pronto. Mas se eu quiser fazer de uma outra forma, eu posso deixar isso tudo suave. Imagina que eu vou cantar essa música, por exemplo, num barzinho, que é um lugar pequeno. Eu vou ficar próximo da mesa, dos clientes, então eu não posso cantar com muita potência. Eu tenho que dar uma reduzida. Às vezes, ajustes pequenos na melodia podem ser uma ótima adaptação. Não só para a sua técnica, para a sua maneira de cantar, quanto o local onde você está cantando. A gente tem uma tendência a querer cantar imitando o cantor. Não tem necessidade. Canta junto para você aprender e entender os ajustes que ele está fazendo e, automaticamente, como você está ajustando a sua técnica. Depois, ou pega um playback, ou traz para um instrumento e tenta adaptar para a sua voz, assim como a sua realidade. Se você canta num bar, você tem que diminuir um pouco essa potência de voz. Porque, geralmente, é um voz e violão. Não dá para exagerar tanto. Se você tem uma banda que vai cantar num lugar gigantesco, imenso, aí beleza, você pode cantar até igual o cantor para mostrar a sua técnica. Mas, de forma geral, a gente tem uma tendência sempre a dar uma adaptada. Não tenha vergonha de fazer isso. Só que, para isso, você precisa treinar. Ok? Faça isso, testa e me deixe nos comentários se funcionou para você que eu quero saber. Ok? Para você que está chegando agora, se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos. Clica também na imagem do sininho que tem aí, que você vai receber as notificações desses vídeos novos toda semana. Tudo bem? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Se quiser sugerir, também deixe nos comentários e coloque a sua cidade, estado, para eu produzir um vídeo bem legal para você. Ok? É isso. Boa semana de estudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!